A CIDADE NO BRASIL 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 Assim como eu refletir, eu gostaria que cada um esteja meio do que se relacionasse a isso. Nem os outros gostamos de ter esse momento também para ver. Inclusive, se alguém for um pouco negativo também, olhar para essa reflexão. Mas, assim, a gente sempre puxar para o lado, inclusive, umas coisas boas que os filhos mostram. Então, eu gostaria de deixar para você esse momento de reflexão para tentar. Então, tem mais coisas a falar. Assim, então, é preciso, antes de tudo, agradecer também, principalmente a Francisco Pires, que trouxe esse presente, trouxe essa alegria. Música 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 Legenda Adriana Zanotto